Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Carol. Hoje a gente chega ao fim dessa jornada de vídeos sobre autoconhecimento e a conexão com o feminino da Fleurit. Nós já falamos anteriormente do autoconhecimento e da produtividade e hoje vamos falar um pouco mais sobre a autossabotagem. A autossabotagem é um assunto que está muito vivo e presente na vida de várias mulheres, se não de todas. E ela vai fazer com que a gente trave em diversas áreas da nossa vida. Então a gente achou muito importante trazer esse assunto para cá, para essa semana de autoconhecimento. Para a gente conseguir sair desse ciclo de auto-boicote, que a gente entra e às vezes fica ali, andando em círculo, andando em círculo e não consegue desenvolver nada na nossa vida. A autossabotagem fala muito sobre o nosso medo de mostrar o nosso poder. E ela normalmente surge em momentos que a gente tem uma oportunidade de mostrar os nossos talentos ou o nosso brilho. Então às vezes a gente tem muito mais medo da nossa luz do que das nossas sombras. Por exemplo, muita gente tem medo de apresentar trabalho, por exemplo. E daí antes de ir, começa a passar aquela vozinha na cabeça de... Ai, será que eu vou errar? Será que essa apresentação está boa? Será que eu sei o suficiente? Será que vão rir de mim? E talvez essa voz venha também com o intuito de tu olhar para isso e perceber que talvez isso tenha a ver com tu dar muito valor para a opinião dos outros acerca de ti. Então olhar para quando surge essa voz e o que é o gatilho para a autossabotagem vir para ti, também é uma forma de tu acessar um conhecimento sobre ti mesmo. E o que eu mais percebo, tanto nas consultas que eu dou, quanto nos círculos que eu conduzo, e até entre a gente mesmo no nosso trabalho e nos nossos círculos de amigas, é que em algum momento essa autossabotagem vai chegar. E geralmente ela vai estar aliada ao medo do nosso próprio poder. Isso é a coisa mais comum, eu acho que acontece, que é a gente saber que a gente tem um poder muito grande e a gente começar a olhar para isso, começar a sentir isso dentro de nós e começar a recuar. Tipo, não, peraí, eu não sei se eu dou conta de lidar com esse poder, mas vocês podem ter certeza que vocês dão conta sim. E é através desse poder que vocês vão conseguir transformar as coisas na vida de vocês, que vocês vão conseguir criar as coisas em vocês, que vocês vão poder enfrentar o mundo de uma forma muito mais potente, né? Sendo vocês mesmos, sendo quem vocês realmente são, com a verdade de vocês, com a essência de vocês. É, esse medo, ele é enfrentado aos poucos, né? Normalmente esse medo vem muito forte, essa voz da autossabotagem vem muito alta. E conforme a gente vai fazendo as coisas com medo mesmo e enfrentando, essa voz vai diminuindo e começa a virar só um sussurro. Eu acho que ela nunca vai sumir completamente da nossa vida, mas apesar de estar sempre presente, a gente vai aprendendo a lidar com ela, aprendendo a silenciar essa voz. E eu acho que enfrentar isso é muito necessário, porque ninguém ganha sendo pequena. Nenhum mundo ganha contigo escondendo os teus talentos, escondendo no que tu é boa, e muito menos tu ganha algo com isso, né? Então, se esconder e se diminuir por medo de se mostrar é algo que não beneficia ninguém. E isso é muito diferente de ser uma pessoa modesta. Não reconhecer os teus talentos, não reconhecendo que tu é boa, nem reconhecer os teus talentos. Pode estar revelando um medo de errar muito grande, ou um medo do julgamento alheio muito grande. Às vezes a gente fica preso nisso de só ter que acertar, só ter que acertar, só ter que fazer o melhor, né? Tipo, entregar o máximo, a coisa perfeita, né? Que a gente falou até sobre isso num dos vídeos anteriores. Se vocês quiserem, vocês podem voltar lá pra ver um pouquinho mais sobre perfeccionismo. Mas isso de a gente ficar se auto-sabotando, tem várias esferas diferentes, né? Uma é tipo o nadismo, que a gente chamou. Que é tipo, tu tem uma coisa pra fazer e aí tu fica enrolando ali, tu não faz nada. Procrastinando. Tu fica procrastinando e a coisa que tá na tua cabeça, né? Aquela coisa que tu idealizou e que tu quer entregar perfeitamente, ela nem sai do lugar. Muitas vezes ela nem vai nem pro papel, ela fica só dentro da tua cabeça mesmo. E aí a outra, que seria mais relacionada com a produtividade tóxica, que a gente fica presa no fazer, né? E aí a gente faz, 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 produz. E aí, tipo, ah, não, eu preciso ler mais um livro pra acabar de escrever esse texto aqui. Nunca é suficiente. E aí nada, nunca nada é suficiente pra te terminar aquele trabalho, pra te, enfim. Mas a gente compreender, né, que a gente precisa sair desse lugar, que a gente precisa entregar essas coisas pro mundo, que a gente precisa se mostrar. Então a gente gostaria de agradecer a presença de todos que tiveram aqui com a gente nessa semana do Autoconhecimento Conexão com o Feminino. E também pedir o feedback de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ficou, né, que vocês queiram compartilhar com a gente, vocês podem deixar aqui nos comentários. Segunda-feira a gente vai trazer o lançamento de um produto que vai auxiliar vocês a superarem todos esses desafios que nós trazemos aqui nesses vídeos. E vai auxiliar vocês a manifestarem a energia criativa de vocês de uma forma mais fluida e conectada com o ciclo menstrual de cada um. Obrigado.